Bora aqui chuchu com abóbora, refogadinho, só tem cenoura, só cebola e cenoura, tá ali, tô olhando pra cenoura e falando, cebola e alho, é chuchu com abóbora, acho que eu não vou fazer com isso, porque ela tem muito legumes, deixa eu ver, esse aqui, o negócio aqui já tá aqui, tá toda atrapalhada, e aí, quente, né? Cuidado, ah, deu certo, hein, ó, deu certo mesmo, tem que ter certeza, Eita porra, quente, o mato nem engorda, tá quendo a boca mesmo, o mato engorda, é? Hum, ah, já comi disso, eu comi, hum, 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 tá a cara virada na porra, bora refogar, filha, pode deixar? Bora refogar, filha, eu tô toda atrasada, toda atrapalhada, ah, isso aí é a maioria das vezes, né, e o pior que dá certo? Então, o coração é bom, né, por vezes é isso, é todo mundo teu coração é bom, não, é, por deixar poucos. Aqui, pouquinho de água, deixar polinhar, 15 minutos, tá beleza, não vou colocar coentro, tá gente? Normalmente eu falo pra Viva e não vou colocar Tem uma cebola, meu Deus, tem uma cambucida Eu vou fazer alguma coisa aqui Vai sair, vai sair Não sei o que, mas vai Hoje eu tô toda enrolada Bora pro próximo Já pula que eu vou cortando mesmo Eu corto, já era